Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim me encontre aqui na Vitória Modas, amiga, parceira, entrega super garantida, show com aparecida. Olá, amiga! Oi, amiga! Oi, amiga, e aqui muitas novidades, envios para todo o Brasil. Muitas novidades, temos shop, num preço bem acessível, varejo 15, atacado fica de 13 reais, enviamos para qualquer lugar do Brasil. Temos também vestidos, esses vestidos são de 20 reais, do atacado fica a 16 reais. Olha, gente, forradozinho, tecido duplo, tecido duna, o duna deu bom, esse fica de 25, fica de 22 reais, esse também de 25, fica de 22. As calças de 20, fica de 16 reais no atacado. Olha que linda ela, ela tem elásticozinho na parte de trás, tem botãozinho coberto. Olha esse outro modelo, como é que está perfeito, linda. Fica de quanto, amiga, essa? Fica de 16 reais, 20 reais no varejo e 16 no atacado. E o shortinho, todos eles ficam de quanto, amiga? Fica de 13 reais, 15 no varejo e 13 no atacado. Lembrando aqui que todos são no tecido duplo, duna do bom, viu, minha gente? E o short, ela tem o tamanho do tamanho que também, amiga? Tem MG, G1, G2 e G3. Que são plus size aqui. Ah, eles ficam de quanto, plus size? Mesmo preço. Mesmo preço, minha gente. Então, olha que maravilha, está perfeito. Temos também a panta curta, que ela é de 17 reais e no atacado fica de 15. Olha que barata a panta curta. E tem também a calça longa, né? É. Ah, são essas aqui, né, amiga? É, tem mais modelo, não são essas duas, não. É porque não tem como expor mais. Mas lá no catálogo vocês vão encontrar. Os queridinhos, agora já para as festas de alta temporada, o vermelhinho que não pode faltar na sua loja. Fica de quanto, amiga, esse? Fica de 16 reais no atacado. 16 reais, minha gente. O tecido do Né, só aqui na Vitória Moda, viu? Olha que lindo, perfeito. Agora para o Natal, hein? Vai ser um sucesso aí na loja de vocês. Ela tem um branquinho também já, amiga, para o final de ano? O branco ainda não, mas... Mas já está chegando, né? Ela disse que já está em produção, vai chegar em breve. O branquinho para o final de ano, né, amiga? E então? Com certeza. Olha esse plus size como está lindo, perfeito. Esse é de 25, fica de 20 no atacado. Olha que bom. E no plus size, gente, baratex para vocês aproveitarem e não perder tempo. Muitas variedades. Ela tem de modelos, não tem como expor todos os modelos aqui em um vídeo só. Os vestidos, ela tem mais de 10 modelos, minha gente. É porque não tem como expor todos os modelos aqui no box. Mas através do WhatsApp, vocês vão ver muito mais variedades, né, amiga? Então só resta a gente mostrar aqui o WhatsApp. Lá no Instagram, aqui o cartãozinho. WhatsApp 819-9920-1462-819-9627-8554. O Instagram da marca, vão lá acompanhar, minha gente. Porque lá tem muitas novidades, ela se imposta por lá. Use Vitória Modas 22, certo? Ela fica aqui localizada no Setor Vermelho, rua M, bota 74, 76 e 78. Modas Centro Santa Cruz, Capibari, Pernambuco. Vem aqui fazer uma visita. Muito bem, minha gente. Estamos esperando vocês aqui, viu? Vem conferir de perto. Com certeza, minha gente. Vem conferir. Vem estudar a loja de vocês. Curta o vídeo, comenta, compartilha com amigos, amigas, família. Ficam todos com Deus. Boas compras aí pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!